Música Essa semana a gente está conversando sobre o Estatuto da Família, que está em votação numa comissão especial na Câmara. E é um projeto horroroso. E aí eu estava lendo o voto do relator na comissão especial e ele faz uma comparação que eu queria muito te ouvir sobre. Ele diz, eu não apoio a ideia de que homossexuais podem ter família e quero me explicar, por exemplo, eu acho que as pessoas que gostam de armas podem gostar de armas, mas eu não sei se defendeu o direito delas de ter armas. Arma e família? Falar de família é falar de algo fundamental à nossa sobrevivência, a quem nós somos, a quem queremos ser. Comparar com arma me parece porque está tocando em alguma coisa que dá muito medo nele, que são o que se chama novas formas de família. Claro que não são tão novas assim, todas nós conhecemos famílias de dois homens, duas mulheres, famílias de avós, famílias em que os netos cuidam dos avós, netos que cuidam dos pais, mas parece que sempre imaginamos família de pais, homem, mulher e filhos, talvez só biológicos. Então, o que esse estatuto parece querer fazer, mas eu também sou muito otimista de acreditar que isso não vai adiante, é dizer, o Estado brasileiro agora, por uma lei, vai dizer, família, não família, família, não família. Primeiro que vai dar o estatuto de família é muito pouca gente, né? Que vai caber lá dentro, né? Mas esse mesmo deputado propõe uma solução no voto dele, que ele diz que para essas outras pessoas que não se encaixam no que ele acha que deve ser família, elas podem ter uma parceria vital. O que a gente faz com uma parceria vital que não é uma família? É inventar um nome para não dar um título importante como de família, chama parceria vital, mas isso não vai ser família. Mas mesmo na invenção, o rastro do que se quer tentar ainda reconhecer aqui é o rastro de que é só sobrevivência, que é só aquilo de básico para a existência. Ou seja, você vai morrer, alguém tem que cuidar de você, até porque o Estado não consegue fazer isso muito bem, então você vai encontrar algum parceiro vital na sua vida. Mas família não. Isso não pode ser família, porque não pode ter afeto, parece que, para as necessidades vitais, né? E agora o Estado quer decidir quem é que tem afeto e quem é que não tem. Então, quando nós falamos do estatuto da família, nós estamos falando de afeto, de sexualidade, de cuidado, de reprodução. Mas acima de tudo, de formas de afeto. Isso é importante de lembrar. Restringir isso é feio e nós não queremos viver num mundo assim. Inclusive a gente não quer nem falar de família, a gente quer falar de famílias. Acabei todo mundo. Uma boa lembrança.